Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido e ele também comeu. Versículo 7 Não queremos acreditar, antes a nossa treta era contra a menina contra a outra menina da escola, porque a menina gostava do mesmo menino que ela gostava. A treta antes era do menino no futebol, mas agora nós estamos vivendo um tempo onde nós temos conflitos internos. É você contra você mesmo, e isso tem nos levado e tem nos direcionado para alguns caminhos que Deus não tem se agradado. E eu te pergunto como que está a sua mente hoje? Porque existem dois tipos de pensamentos. As primeiras pessoas elas estão sentadas aqui nessa cadeira, aonde os pensamentos tem direcionado ela para a vontade que é contra de Deus. E aí ela tenta sair desses pensamentos, muitas vezes pensamentos de angústias, muitas vezes pensamentos tristes, muitas vezes uma visão dela mesmo, quando ela olha no espelho, ou quando ele olha no espelho, de não gostar daquilo que está vendo. E a pessoa que está sentada nessa cadeira, ela está confusa, ela tem um turbilhão de pensamentos e tem se cansado mentalmente e fisicamente. A pessoa que está sentada aqui já não aguenta mais viver desses pensamentos, e esses pensamentos tem tanto dominado a sua mente que ela já não se enxerga mais, ou ele já não se enxerga mais como Deus o enxerga. Existe outro tipo de pessoa que está sentada nessa cadeira aqui, e é uma pessoa que está em paz, uma pessoa que não tem nenhum pensamento ruim, uma pessoa que está totalmente tranquila na sua vida, todas as suas áreas estão bem resolvidas. De manhã ela acorda e pensa, nossa que belo dia, hoje será um dia abençoado pelo Senhor Jesus dos Exércitos, hoje será um dia tão bom que eu vou fazer grandes coisas, tem aula de matemática, biologia, física, que benção. Essa pessoa, ela está totalmente bem mentalmente. Em qual desses lados, em qual dessas cadeiras você está sentado hoje? Porque a nossa mente, ela armazena e guarda muitas coisas, durante a nossa vida, e dentro disso tem os nossos pensamentos bons, e infelizmente os pensamentos ruins, e parece que esses pensamentos ruins, eles são muito mais fortes, e eles dominam muito mais a nossa mente do que os bons pensamentos. E duas coisas acontecem aqui com Eva, e o inimigo ele tem usado a estratégia para poder chegar na sua mente, Ele tem usado portas que você deixa aberto para poder chegar até a sua mente, e as portas que ele usa primeiro são os seus ouvidos. O que que você tem ouvido? O que que você tem permitido estar no teu fone de ouvido? Aí você pode falar para mim, que a batida é muito boa, é envolvente, é diferente, é carioca. Mas o que que a letra diz? Será que é algo dentro dos princípios de Deus? Ou é para que você venha viver as coisas e pensar coisas que não deve? Então a primeira estratégia que o inimigo tem usado para chegar até a sua mente, são os seus ouvidos. A segunda estratégia que ele tem usado são os seus olhos. O que que você tem visto? Quando você está sozinho lá na sua casa, o que que você tem visto? Talvez você tenha uma dúvida do que que eu devo assistir? E eu te falo, tudo aquilo que você poderia copiar e mandar para o seu líder de Gera, isso você pode assistir. Você poderia compartilhar aquilo que você tem assistido com o teu líder de Gera? Você poderia compartilhar aquilo que você tem assistido com a sua mãe e com o seu pai? Se você fica em dúvida, então algo tem aí. São essas duas formas que o inimigo ele tem usado para chegar à nossa mente. E quando ele consegue chegar na nossa mente, ele começa a ter a direção dos nossos pensamentos e a direção, porque os nossos pensamentos controlam aquilo que nós muitas vezes vamos fazer. E com Eva, ele usou algumas estratégias para poder enganá-la. Primeiro, a Eva estava lá, o começo de tudo. Adão e Eva, eles tinham uma ordem da parte de Deus. Existia uma árvore e nessa árvore existia um determinado fruto, onde eles não poderiam tocar, onde eles não poderiam consumir. A ordem de Deus foi clara. Vocês não podem tocar dessa árvore. Existem outras, existem outros frutos, mas dessa determinada vocês não podem tocar. Eva então, num belo dia, estava ali caminhando pelo jardim e surge uma serpente. A serpente começa a conversar com Eva. E a Bíblia fala que a serpente, ela era sagaz, ela era esperta, ela era ligeira. E Eva então, responde. E começa um diálogo ali. E a primeira coisa de porquê nós somos enganados, é porque damos moral para algo que deve ser cortado da nossa vida imediatamente. Você sabe o que precisa ser cortado na sua vida imediatamente. Eva sabia o que precisava ser cortado na vida dela imediatamente. Mas ela não fez. Ela deu moral. Ela continuou. Ela conversou. Ela permitiu ouvir aquilo que era contra a vontade de Deus. Ela permitiu que aquilo fizesse parte da sua mente. Ela permitiu que aquilo fizesse parte daquele momento da sua vida. Então esse é o nosso problema, queridos. Nós estamos dando muita moral para algo que precisa ser cortado imediatamente. Porque isso tem gerado morte no teu coração. Isso tem feito você se enxergar de uma maneira que Deus não enxerga você. Isso tem feito você tomar algumas atitudes que não são as atitudes que Deus sonha e planeja para a sua vida. E quando você vai cortar isso imediatamente? Até quando você vai ficar adiando as decisões que você precisa tomar? E talvez esse dar moral seja assuntos sujos na sua escola? Assuntos maliciosos onde você sabe que naquela roda, naquele momento, você não poderia, não deveria estar ali. Será? Poderia ser muitas vezes aqueles conselhos que você pede para as pessoas que estão muitas vezes pior do que você. Ou uma pessoa que não tem uma vida e não tem nenhum princípio de Deus. E você tem conversado e pedido conselhos para essa pessoa. E seguido esses conselhos. Pode ser que você tenha buscado falar com pessoas que falam apenas aquilo que você gosta de ouvir. Muitos conselhos que dizem que você é adolescente. O tempo passa. As coisas passam. Você precisa aproveitar o momento. Você já não é tão bonito assim. Então precisa aproveitar. Você já nunca vive aquilo que você deseja viver. Então joga fora. Larga tudo que você está construindo com Deus. É verdade. Deus, Ele nem te responde. É verdade. Deus, Ele nem fala com você. Então larga tudo. Esse Deus não existe. E nós estamos permitindo e dando moral para essas vozes. E o diabo tem usado isso para chegar até o nosso coração? E até quando não? Ponto dois. Por que nós insistimos em desejar aquilo que é contra a vontade de Deus? A Eva já sabia o que precisava fazer. A Eva já sabia que naquele determinado lugar existia uma determinada árvore que tinha um determinado fruto. E que ali a ordem de Deus é que ela não tocasse. Existem muitas coisas boas para que nós venhamos a pensar. Existem muitas coisas boas para que nós venhamos a viver. Mas a gente dá tanta moral para as vozes contrárias à voz de Deus. E nós queremos sempre aquilo que não agrada a Deus. E nós estamos buscando sempre aquilo que não favorece aquilo que Deus deseja para nós. E esse é o nosso erro. Nós estamos insistindo em desejar aquilo que é contra a vontade de Deus. Aqueles vídeos que você tem assistido na Netflix, no Youtube. Eles agradam e é o que Deus deseja para você ouvir. Aquele número do teu celular, aquele contatinho que você tem. Você sabe que você precisa bloquear e excluir. Mas é bom. Mas diz o que eu preciso ouvir. Quando eu estou mal, ao invés de eu orar e ler a Bíblia. Essas mensagens são boas para a minha mente. E queridos, até quando nós vamos adiar o que precisa ser decidido hoje. Porque é isso que você fica adiando. E isso que você sabe que precisa passar longe. Que você precisa dizer não. Negar e fugir disso. Você tem adiando e já tomou conta da sua mente. E você já não se enxerga mais da maneira que Deus te enxerga. E você já não deseja mais os planos e os sonhos que Deus tem para a sua vida. E você já não aguenta mais. E aí nós tomamos algumas, muitas vezes, algumas atitudes que Adão e Eva tomaram. Porque quando eles comeram do fruto, eles perceberam que eles estavam diferentes. Eles se olharam e perceberam que existia alguma coisa ali que não estava certa. Então, a Bíblia fala que eles foram lá, fizeram, pegaram umas plantas lá, fizeram uma roupa. E Deus começou a passear pelo jardim. E começa a procurar Adão e Eva. E eles se esconderam. E é isso que nós estamos fazendo quando nós erramos. E é isso que nós estamos fazendo quando nós pecamos. E é isso que nós estamos fazendo quando nós damos brechas e permitimos que o inimigo entre pelos nossos olhos. Entre através dos nossos ouvidos e domine a nossa mente. Nós nos escondemos. E você está escondido. E Deus estava passando pelo jardim e chamando Adão e Eva. Mas eles estavam escondidos. Eles não queriam. Eles estavam com vergonha. Eles não queriam que Deus visse eles daquela maneira. E nós estamos escondidos de Deus. Nós estamos escondendo aquilo que nós somos de Deus. E nós estamos escondendo aquilo que realmente é a nossa identidade. Aquilo que realmente Deus sonha. Aquilo que realmente nós somos de verdade. Nós estamos escondendo. Nós estamos guardando em outro lugar. Para que Deus não veja. Mas é impossível nós nos escondermos de Deus. O que nós precisamos na verdade. É sermos verdadeiros com Ele. Porque muitas vezes nós baseamos o nosso relacionamento com Deus. Igual nós baseamos o nosso relacionamento com os nossos amigos. Onde se nós contarmos alguma coisa. Nós seremos julgados muitas vezes. Ou quando se nós falarmos que nós somos assim. Nós não seremos aceitos. Se nós falarmos que nós pensamos essas coisas. Se nós falarmos que nós agimos dessa maneira. As pessoas elas vão nos afastar de nós. E aí quando nós vamos entrar na presença de Deus. Nós vamos que nem o pessoal que está sentado na cadeira limpa. Nós somos plenos. Não temos nada. E Deus está perguntando. Como que você está? Como sua mente está? Como teu coração está? E nós respondemos. Está tudo bem. Muitas vezes porque nós temos vergonha. Muitas vezes porque nós não queremos pagar o preço de termos que mudar. Mas isso nos impede. De termos um relacionamento verdadeiro com Deus. Uma coisa é certa. Deus Ele nunca vai te julgar. Como você acha que Ele vai te julgar. Deus nunca vai chegar para você. E você contando os seus problemas. E contando os seus problemas da sua mente. E Deus falando não. Você não serve. Então nós precisamos. Abrir o nosso coração de verdade. Para Deus. Eu separei aqui algumas dicas para você. Começar aí a descontaminar a sua mente. Para viver os pensamentos que Deus tem para você. Primeiro. Ore mais. Desenvolva um tempo de oração. E muitas vezes ore com a sua mente. Você percebe que está um turbilhão na sua mente de pensamentos errados. Comece a orar mentalmente. Eu não vou poder demonstrar para vocês como que ora mentalmente. Mas acho que vocês entenderam. Ore mentalmente. Que aí a sua mente vai começar a ir para outro lugar. Segundo. Leia a Bíblia. Comece aos poucos. Não queira orar uma hora. De começo. É que nem na academia. É que vocês são meio frangos aqui. Os meninos. Academia é aquele negócio. Você puxa a ferro e fica assim. Que nem eu. E você começa primeiro com os pesos pequenos. E eu passei por uma coisa assim, queridos. Eu fui na academia. Foi a única vez que eu fui na academia na minha vida. Foi eu e meu amigo Zaca. E aí a gente. Vamos para a academia? Vamos. Aí a gente foi. Primeiro dia de academia. Tem uns caras que são meio diferentes, né? Não sei se vocês já viram. São bem grandes, assim. E aí eu cheguei lá, né? Falei, não. Se eu pegar um pezinho que o cara queria me dar. Acho que eu não lembro. Acho que era dois quilos lá. Sei lá. Que eram uns pezinhos pequenininhos que você pega e fica fazendo assim. Aí eu falei, não. Pouco. 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 Pouco mais. E meu amigo Zaca não foi sensato também. Verdade. Podemos mais. Primeiro dia da academia a gente pegou uns pesos lá que... Acho que depois de um mês só a gente ia poder pegar. Primeiro dia foi assim. Segundo dia a gente aumentou. Pegamos um negócio que faz assim, ó. Da hora. Filmei. Falei, tô estourando. Terceiro dia. Não conseguia colocar a roupa. Coçar as costas era impossível. Tomar banho. Era assim. Por quê? Exagerei. Muitas vezes a gente quer começar com uma leitura bíblica ou com uma oração de um tempo muito grande. Mas você não consegue orar nem dois minutos durante o seu dia. Então comece aos poucos. Comece a orar. A orar. Era orar que eu tava falando? Orar, né? Orar dois minutos. Depois você aumenta. Vai aumentando. Vai chegar um tempo que você vai estar orando bastante. E a segunda dica que era ler a Bíblia. Comece a dividir o seu dia. Pegue uma devocional. Pegue uma leitura bíblica de um ano. São lá, sei lá, três capítulos que você lê por dia. Comece a ler um de manhã. Outra tarde, outra noite. Se você não gosta muito de ler. Comece aos poucos. Mas comece. Terceiro. Ouça pregações. Teens e bebê movie no YouTube. Só bênção. Comece a ouvir pregações durante o seu dia. E se inscreva no canal dos Teens. Quarta dica. Ande com pessoas que amam a Deus. Porque nós somos muitas vezes influenciados. Então ande com pessoas que vão te levar para cada vez mais perto de Deus. Quinta. Viva uma vida de renúncia. Comece a colocar regras na sua vida do não é não. Isso eu não posso. Isso eu não devo. Isso eu não quero. Isso não vai fazer bem para mim. E coloque um ponto final, queridos. Coloque um ponto final naquilo que você sabe que precisa ser colocado um ponto final. Porque muitas vezes nós somos assim. A pessoa manda uma mensagem lá no WhatsApp. E aí você fala. Nunca mais vou responder. Porque ela demorou duas horas, né? Não vou responder. Aí passa cinco minutos e você já manda oi, tudo bom? Meu coração é seu para sempre. Então coloque um ponto final naquilo. Não vou conversar mais. Não vou falar mais porque essa pessoa não tem me levado para mais perto de Deus. Esse site eu não vou ver mais. Esses momentos que eu fico sozinho em casa, eu não vou ficar mais. Eu vou procurar fazer outra coisa. Sexto. Comece a controlar o que você vê. Coloque senhas. Que você não saiba. Lógico. Comece a colocar, sei lá, deve ter aplicativos aí que bloqueiam coisas. Façam isso. Sétimo. Controle o que você ouve. Coloca a senha. Exclua. Sei lá, na sua playlist. Comece a fazer um filtro daquilo que você tem ouvido hoje. Tem, verdade. Ele antes, no Deezer. Ouça ele antes o dia inteiro. Para os tins ganhar lá os... É a monetização que fala. Cadê o Orfeu? O Orfeu nem é crente, nem está aqui. Oitavo. Procure a ajuda do seu líder, do seu pastor. Seu líder. Do seu líder de Gera. Procure ajuda. Fale aquilo que você está passando. Procure ajuda, de repente, de um profissional da área, não sei. Procure ajuda. Mas não fique, queridos, da mesma maneira. Deus, ele tem sonhos para a sua vida. Deus, ele tem planos para você. E o diabo, ele quer tirar a gente do centro da vontade de Deus. O diabo, ele quer dizer que aquilo que Deus fala é pesado demais. É difícil demais para você viver. Mas isso não é verdade. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã sobre as nossas vidas. Então, você pode sim ser perdoado por Deus. E eu gosto da versão da Bíblia, a mensagem desse Salmos, que diz que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas correm atrás de nós todos os dias. Você acordou, existe uma bondade e uma misericórdia de Deus sobre você. Você foi para a tua escola, existe uma bondade e uma misericórdia de Deus sobre você. Você foi para o seu inglês, existe uma bondade e uma misericórdia de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos deixar de ouvir esses conselhos do inimigo. Deixar que ele venha plantar as suas sementes na nossa mente. Nós estamos vivendo aquilo que ele deseja. Mas não é isso que Deus quer para nós. E aí eu te pergunto de novo, em qual cadeira você está sentado hoje? Somente está um turbilhão? Você está passando por momentos de depressão? Você está com uma angústia dentro do teu coração que nunca passa? Você tem lutado contra um pecado que você nunca consegue vencê-lo? O que que tem aí na sua vida? Qual é a semente que o diabo plantou aí no teu coração que você precisa hoje tirar? Que você precisa hoje ser descontaminado? Que você precisa hoje colocar nas mãos de Deus e dizer, Deus, é isso que eu tenho? É isso que eu sou? É isso que eu tenho pensado? São esses caminhos que eu tenho andado? São esses amigos que eu tenho? São essas conversas que eu tenho falado? São essas coisas que eu tenho visto? São esses tipos de vozes que eu tenho ouvido? Mas eu não quero. Eu quero viver a plenitude do Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver os teus sonhos, os teus planos. Eu quero estar andando com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor e conhecer os teus planos. Eu quero conhecer os teus segredos, Deus, mais secretos. Mas para isso nós precisamos tomar atitudes. Mas para isso nós precisamos procurar ajuda. Mas para isso nós precisamos entender que Deus nos enxerga de outra maneira. E não é a maneira que você se enxerga. Deus te enxerga de uma outra maneira que não é a maneira que você se vê quando olha no espelho. A Bíblia fala no livro de Salmos que Deus, quando Ele nos criou, Ele nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Olha que nível. E você ainda fica pensando coisas totalmente distorcidas de você mesmo. Você não é isso, querido. Você não é isso. Você é a geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Um Deus poderoso. Um Deus gigante. Ele diz que nós somos propriedades exclusivas dEle. Você não é mais de ninguém. Você só é de Deus. Então você pode pensar diferente do que você se olha e se enxerga. Você pode sim começar a ver que esses pecados que você tem na sua vida, existe um perdão para eles. Você pode sim começar a lembrar que existe uma bondade e uma misericórdia que correm atrás de vocês todas as manhãs. Então comece a fechar as portas que o diabo tem usado para chegar na tua mente. Os teus ouvidos e os teus olhos. E quando você perceber, a vida vai ganhar um novo sentido. As suas amizades vão ganhar um novo sentido. A tua leitura da Bíblia vai ganhar um novo sentido. Os louvores que você ganha, você ganha. Você canta. Vão ganhar um novo sentido. Porque a partir de agora, você foi descontaminado. E a presença de Deus é o que vive e habita dentro de você. Como que você está hoje? Nesses sábados nós falamos muito sobre como será o nosso ano. Como começou o seu ano? Em qual cadeira você começou a sentar, sentado no seu ano? E em qual cadeira você quer terminar lá dia 31 de dezembro de 2019? E começar um 2020 diferente? Isso só depende de você. E minha oração nessa tarde é que Deus comece a trabalhar na sua mente. Que Deus comece a tirar as sementes erradas. Que Deus comece a plantar sonhos no teu coração. Que Deus comece a plantar novos desafios para o seu ano. Que Deus comece a encher a tua vida com mais daquilo que Ele tem. E esse ano você vai precisar ser valente. Para encarar de frente aquilo que é contra a vontade de Deus. Dizer não. E viver aquilo que Deus sonha para você.